Bom, nesse vídeo vamos aprender como fazer o cálculo de volume do software Polyworks. Primeiramente devemos sempre ficar atentos às unidades, como é mostrado no canto inferior direito. Nesse exemplo vamos trabalhar em metros, clicar. Segundo passo é importar a nuvem de pontos. Escolhe se o formato da nuvem será calculado o volume. Bom, a nuvem será mostrada na tela. Esconder as anotações. A partir da nuvem de pontos deve-se criar um plano de referência a qual o volume vai ser baseado. Portanto a gente deve selecionar os pontos que entrarão para se realizar. A criação desse plano. Vamos em feature, create, plane. Há vários métodos de criar um plano. Nesse exemplo vamos usar o fit, usando o mínimo. Create. Caso o plano não abranja toda a área de interesse, é possível editar esse plano através... Seleciona o plano na árvore. Edit. Row and Shrink. Vamos tentar... Dez. Até que o plano envolva toda a área de interesse. Ainda é possível, se necessário, fazer o crop desse plano, deixando ele ainda mais ciente a nuvem de pontos. Pronto. Com o plano criado, selecionamos toda a nuvem de pontos e criamos a triangulação em cima dela. Através do menu Edit, Elements, Triangulate. A triangulação será baseada no plano que acabou de ser criado, no caso o plano 1. Ok. Nessa etapa, temos que deixar os triângulos do tamanho ideal. Por exemplo, se você utilizar um número menor que o ideal, haverá um buraco sobre a sua superfície, como vemos aqui. Então, por tentativa e erro, deve sustentar o número ideal, de forma a todos os triângulos serem preenchidos. Depois travamos a nuvem de pontos. Através do menu Lock, selecionamos essa triangulação através do menu Select, All Elements. No menu Measure, Surface to Plane Volume. O volume que vamos basear vai ser o plano criado, plano 1. Mexe. Se essa mensagem aparecer dizendo que os triângulos não estão na mesma face do plano, quer dizer que tem pedaços da nuvem abaixo do plano. Então, o que é possível de se fazer é, ok, transladar o plano para o vertex mais baixo. Translate Plane. Mexe. Vimos que o volume é mostrado na tela. Ok. Cancel. Pronto. Seu cálculo de volume vai para a aba Itens, qual pode ser visualizado a qualquer momento. Mostradas as unidades. O nome do plano, o número de triângulos e o volume. Você também pode fazer a exportação desse valor, todos esses formatos, text file, HTML, Excel e Word. Como é mostrado como visto na tela. Bom, basicamente é isso. Para mais informações sobre o cálculo de volume, vocês podem consultar o guia número 5 da Santiago Sintra, o qual eu chamo Poliworks Cálculo de Volume. E é isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.